Ih, gente, não me escolhamos bem, certo? Não, me escolhamos bem sim, eu sumi mesmo o dia todo, mas porque eu tava resolvendo muita coisa, breve se eu não saber dando as novidades, aí tô aqui batendo papo com meu amigo, certo? São 10 anos já de amizade, entendeu? Padrinho do nosso casamento. Fiz carinhos aparecer. Foi, me fez aparecer. Mudou de 10 que não vai namorar em São Paulo. É, e... Gente, aí não, vocês sabem a história toda, já tá amigo meu assim, é da política, é um cara que eu gosto muito. Não, ganho um real de política, nossa amizade nunca teve essa intenção, teve minha no começo, entendeu? Quando eu queria trabalhar na sua rádio pra ganhar dinheiro lá, mas graças a Deus, então... Ei, vamos bater um papo sobre Maceió, quero saber como é que tá, eu vou morar em São Paulo, quero saber se tá tudo organizadinho mesmo, porque eu fui uma das primeiras pessoas a divulgar sua candidatura, não foi? Foi, desde sempre, né? Desde sempre, entendeu? Desde deputado. Vamos bater, quem for de Maceió pode continuar assistindo, e quem quiser também assistir, fica aí de boa. Que é um papinho mais sobre aqui da gente, viu? Gente, mais de 10 anos de amizade que eu tenho com esse cara, e tô aqui dizendo pra ele que... Cara, eu vou morar em São Paulo, olha. Vai, mano. Vou ficar com saudade de Maceió, sabia? De jeito nenhum. E maio, vou pra lá. Vai. Mas muito feliz, sabia? Mas muito feliz, sim, com o que você fez pela cidade. De verdade, você já lembra, viu? Porra, Maceió é outra, velho, lotada de gente. A gente, agora que tá ficando bom, né? Ei, diga aí. Não, e ontem encontrei, as pessoas viram, eu filmei, gente, tudo que era lugar do Brasil, velho, galera. Ah, Maceió tá linda, Maceió tá linda. É, todo mundo vindo, aí você vai. Não, mas eu vou, mas sempre vou estar por aqui, viu? Mas tu já tô com, sabe o que? Com essa saudadezinha da porra, né? Gosto demais desse lugar. Parabéns, viu? Gostando de ver o que você tem feito por aqui. Obrigado, meu amigo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.